Meus amigos, simplesmente do nada foi liberado sim um teaser do nosso querido Ghostface, eu acabei de publicar um vídeo, cara, mostrando ali a atualização da lojinha pra vocês, eu aproveito pra poder comentar sobre os dias aí de encerramento da temporada que tá faltando e tudo, e que eles deveriam sim publicar um teaser desse personagem pra gente essa semana, e de fato aconteceu. Eu já tô aqui no canal oficial do Mortal Kombat, com esse teaser aqui de 27 segundos do Ghostface, que mostra inclusive as guias que o personagem vai utilizar dentro aí do Mortal Kombat 1. Saudações deles, seu Caio Nobre, e simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site caminholo.net e confiram o vídeo que publicamos agora há pouco com a atualização da lojinha aí, e mostrando o que mais nós temos disponível aí em termos de desafio semanal, missão semanal e muito mais. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá, sem mais delongas, bora conferir esse teaserzinho aqui do Ghostface, que, pelo que eu vi o pessoal comentando também no Twitter e tudo mais, parece revelar uma data de lançamento. Vamos ver junto aqui, que eu vou ver a primeira vez também com vocês. Eita! Qual que é o seu filme de terror favorito? Rapaz! Ó, Early Access November 19, ou seja, ele vai chegar em acesso antecipado dia 19 de novembro, como a gente já imaginava, né, que é exatamente a contagem de dias que tá sendo mostrada lá pra gente nos itens de temporada, quando a gente já aperta o botão do Start, né, e aí tá faltando lá 20 dias, como eu mostrei pra vocês no vídeo de mais cedo. Então, vai aí chegar o Ghostface no dia 19 de novembro, available with Chaos Reign Expansion, bundle or collection. Ah, não, beleza. Será disponibilizado aqui com a expansão Reign of Chaos, o bundle ou a coleção. E aí, foi um teaser bem rápido aqui, que mostram as guias do personagem, né, galera? Parece que mostra também uma espécie de fatality que a gente ainda não viu. Eu vou até deixar pra poder tocar aqui, ó, um pouco mais lento a velocidade de reprodução dele, pra gente poder ir vendo esses trajes que são mostrados, ó. Esses trajes não, essas guias, na real, né? Pera aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, a gente tem alguns trovões ali mostrando a máscara padrão do personagem. Aí, ó, uma das variações dessa máscara dele, toda vermelha, com uns chifrinhos aqui. Beleza, aí passa um tempinho, tá lá o Johnny Cage assistindo o que parece ser um filme de terror no sofá aqui, ó, na casa dele, com tudo escuro. E aí chega o Ghostface, ó, parece que a máscara dele aqui tá um pouquinho diferente também, ó. Tá vendo, ó, parece uma espécie de metal aqui, tá meio que refletindo alguma espécie de luz também. Vamos ver, deixar um pouquinho mais pra frente. Aí, ó, parece realmente a máscara dele de forma metalizada, ou pode ser alguma espécie de efeito de luz mesmo na máscara padrão dele, que tá dando esse efeito, entende? Aí vamos chegar aqui. Aí, ó, mostrou novamente a máscara vermelha com chifrinhos, então deve ser a máscara padrão mesmo que eles mostram no início do teaser aqui pra gente, né? Só que a iluminação tornou ela um pouquinho diferente. Gente, cara, o que é isso aqui, velho? O Ghostface com a máscara do Scorpion, rapaz. Olha aí, ó, a máscara do Scorpion clássico ainda. Acho que essa aqui é do Scorpion do Ultimate Mortal Kombat 3 ou do Mortal Kombat 2. Acho que é do Mortal Kombat 2, né, pessoal, essa máscara dele aqui. Bacana. Aí nós temos uma outra máscara aqui, ó, totalmente metalizada, velho. Olha só que doideira, que bizarro. Na real, essa máscara dele aqui, né? Parecendo justamente uma máscara de exterminador, vamos dizer, né? Que ele tá utilizando. Olha essa boca aqui. Parece que tá arrebentada aqui dos lados e tal, mostrando uns fios de cobre, aparentemente, ó. Doideira essa máscara dele aqui. Ele tá realizando a sua fatalidade Nikkei aqui, deixa eu ver. Acho que é no Raiden, né? É, no Raiden mesmo. Que ele tá efetuando a fatalidade. Aqui ele tá no cenário do Johnny Cage, ó. Como a gente pode ver, a parte aqui de cima, ó, é o segundo andar com algumas luzes e tudo mais e aqueles bonecos, ó. Do cenário do Johnny Cage que a gente viu lá nas torres de Halloween. Beleza. Tem mais alguns aqui pra gente poder ver, mais algumas Gears. Mostrando aqui o padrão novamente. Aqui ele deu uma mudada novamente, né? Deixa eu ver. Parece que a máscara dele tá de palha aqui. Ou simplesmente mudou de cor, vamos ver. Eles devem mostrar em outras perspectivas pra nós. Ó, o traje dele aqui, a máscara, na verdade, com o melado descendo, tudo vermelho. Aí, ó, a máscara de palha que a gente tinha visto também nesse teaser aqui. E ele tá atacando provavelmente quem aqui agora? O Reptile? Tá tudo verde ali na mão, né? O meladozinho verde. Aqui é a fatalidade dele que a gente tinha visto, justamente no cenário do Johnny Cage. Não houve nenhuma espécie de mudança na máscara dele aqui também. E aí eles finalizam com Ghostface is coming. Opa! Temos mais uma Gears aqui no final das contas. Nossa Senhora! Olha essa Gears aqui, meus amigos. Que bizarra, hein? Rapaz! E tem o Striker aqui atrás ainda, ó. Isso aqui deve ser uma tela de vitória, né? Quando ele finaliza a luta, vamos dizer. Porque como o Striker tá chegando aqui no fundo junto com ele, ó. Eu acredito que deva ser no final de uma luta. E aí ele tá vindo pra tela aqui simulando uma espécie de ataque na gente, né? Em nós jogadores aqui, quando a gente vence e tal. E aí o Striker tá aqui no fundo também poder completar essa tela de vitória. E essa máscara dele aqui, rapaz. Essa guia ficou bizarríssima também, né? Parecendo uma máscara de Tarkatânio, né, pessoal? Acabei de pensar nisso daqui por conta dos dentões, ó. Muito parecido com o que o Baraka tem e tudo. Fora os chifrinhos aqui também saindo da cabeça dele. Como se estivesse saindo realmente do crânio, né? Igual é ali no Baraka e tudo que a gente tá acostumado. Muito doido. E aí ele faz aquele corte assim, ó. Na horizontal. E aí vem um meladinho aqui justamente nos textos, né? Mostrando aqui pra gente. Early Access em 19 de novembro para o Ghostface. Então, caras. Se eles já mostraram esse teaser aqui pra gente do personagem. Eu imagino que o trailer de gameplay não deve estar muito longe de acontecer. Faltam 20 dias aí, como eu mostrei pra vocês no vídeo de mais cedo. Pra poder encerrar essa temporada, chegar à próxima e chegar também o nosso querido Ghostface aqui, né? E como o Halloween tá rolando essa semana, acho que é no dia 31, né? A data de fato do Halloween. Eu acredito que ainda nessa semana nós vamos ter mais teasers aqui do personagem. De repente algum diálogo, um pedacinho de gameplay, né? Igual eles mostraram, por exemplo, do Takeda, que foi o último personagem que chegou aí pra gente. Antes da Cyrix, da Sector e do Noob. Eles mostraram alguns teasers desse personagem com gameplays ali, né? Desses três outros personagens que eu acabei de citar aqui também. Então eu acredito que eles devam fazer algo nesse sentido pro Ghostface. Ainda mais aproveitando agora a semana do Halloween, né? Então, vamos ficar de olho, meus amigos. Tá chegando aí o Ghostface. Em breve a gente deve ter trailer de gameplay do personagem também. E, como eles disseram aqui no finalzinho, Early Access em 19 de novembro. Então, agora eu quero muito saber de vocês aí, queridos inscritos, o que vocês acharam desse teaser do Ghostface? O que vocês acharam dessas gears que foram mostradas aqui, né? Das variações da máscara do personagem. Eu curti pra caramba. Tem algumas que são bem bizarras, diga-se de passagem, como aquela última ali, né? Mostrando que é uma máscara semelhante ao Baraka, uma aqui do Exterminador, com a máscara do Scorpion aqui também. Eu vou dar os comentários de todos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal, ativam o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... FUEMOS, meus amigos! FUEMOS!